Por você Eu tomaria banho gelado no inverno Por você Eu deixaria de beber Por você Eu ficaria rico num mês Eu dormiria de meia Pra virar burguês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você Por você Por você Por você Por você Conseguiria até ficar alegre Pintaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros Que o coelho Eu aceitaria A vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você Por você Por você Por você Por você Por você Eu morrer Eu morreria em pleve de fome Eu morreria em greve de fome Eu morreria em pleve de fome Por você Por você Por você Por você Por você Por você